O Vasco está na segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Cruz Maltino venceu por 3 a 1 o Marcílio Dias, no interior catarinense. O destaque do confronto foi o ex-corintiano Adson, que marcou pela primeira vez com a camisa da equipe. O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com o Vegeti, mas viu o Marcílio Dias empatar em seguida, com Zé Eduardo. Antes do intervalo, o Cruz Maltino voltou a marcar, dessa vez com o Adson. Já na etapa final, o Clube Carioca decretou a classificação com o David. Agora, o Vasco espera seu adversário na próxima fase. A Água Santa de São Paulo e Jacuipense da Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30 de Brasília, na Arena Barueri. O Marcílio Dias não se intimidou e tentou avançar nos primeiros minutos. O Vasco manteve a calma e na primeira chegada com qualidade abriu o placar. Aos 10 minutos, Rossi tocou na área e Vegeti se esticou para mandar para a rede. Os donos da casa não sentiram o revés e chegaram ao empate aos 15 minutos. Zé Eduardo aproveitou o cruzamento e cabeceou para o gol. Com a igualdade, o jogo seguiu da mesma maneira. O Marcílio Dias tentava os avanços, mas via o Vasco tentar contra-atacar com velocidade. Os cariocas voltaram a criar boa chance aos 25 minutos, quando Adson fez boa jogada e chutou para a defesa de Felipe. Mesmo sem ter uma grande atuação, os cruzmaltinos fizeram o segundo gol aos 40. Adson aproveitou o rebote na área e chutou sem chance para o goleiro. Nos minutos finais, o confronto ficou movimentado. O Marcílio Dias quase empatou novamente com o Técio, que acertou a trave. Já o Vasco teve a oportunidade de ampliar antes do intervalo, com o Medel. Só que o chileno chutou para a defesa de Felipe. No segundo tempo, os donos da casa começaram pressionando em busca da igualdade. O Marcílio Dias rondava a área e tentava o gol nos cruzamentos. Os catarinenses assustaram um chute de Técio que parou em defesa em dois tempos de Léo Jardim. O Vasco só conseguiu criar sua primeira chance aos 18 minutos. Em boa troca de passes, Rossi chutou para a defesa de Felipe. A partir daí, os cariocas melhoraram um pouco na partida e chegaram ao terceiro aos 28. David foi lançado. Com a vantagem consolidada no placar, os cariocas passaram a administrar mais o resultado. O Marcílio Dias ainda tentou diminuir o prejuízo nos minutos finais, mas não teve força para reagir. VGT chega ao quarto gol marcado nos últimos três jogos. O argentino balançou as redes, pela primeira vez no ano, contra o Botafogo e, desde então, não parou. Bastou uma renovação de contrato? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.